Dia 1º e a campanha de saúde deste mês é agosto dourado, ou seja, mês que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. A cor se refere ao padrão ouro de qualidade do leite materno, que é repleto de anticorpos fundamentais para a saúde e resistência do bebê a doenças. Porém, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, somente 39% dos bebês brasileiros são amamentados com exclusividade até os 5 meses de vida. Com isso, a campanha foi criada em 1992 com o objetivo de ressaltar a importância da amamentação para o desenvolvimento da criança. E para falar mais sobre esse assunto e entender os benefícios do alentamento materno, eu converso com o ginecologista Rômulo Vitor. Boa noite, tudo bem doutor? Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, doutor. Já falando aí sobre a importância da amamentação, explica pra gente quais são os benefícios pra mãe e também pro bebê. Os benefícios são inúmeros, tanto pra mãe quanto pro neném, que a gente chama de binômio materno-infantil. Pra começar, pro bebê, a gente sabe que o estímulo do alentamento materno, além de aproximar o vínculo mãe-bebê, propicia uma proteção contra infecções, principalmente aquelas infecções iniciais, uma vez que através do leite materno é possível a passagem de anticorpos da mãe para o neném. Então, você imagina que numa situação onde o neném, a mãe foi vacinada contra algumas doenças, tem anticorpos e esses anticorpos terão passagem pro bebê. Propicia também a melhor segurança pro neném, o melhor desenvolvimento, previne doenças relacionadas a alergias alimentares pro neném, além de ser extremamente econômico. Pra mãe, os números são maravilhosos, né? A gente, com a amamentação, propicia uma recuperação mais rápida do pós-parto, diminui o sangramento pós-parto, tá? E, além disso, o trabalho já demonstra até uma diminuição da chance de câncer de mama relacionada à amamentação, atuando como um fator protetor pro câncer de mama. Então, os benefícios elencados pra amamentação são números. Certo. Agora, a amamentação também depende de fatores emocionais e psicológicos, né? A expectativa e cobrança são fatores que causam dificuldade tanto na produção do leite quanto no processo de amamentação, não é, doutor? Quais as recomendações pras mamães que passam por essa situação? As recomendações pras mamães que passam por essa situação, é, em primeiro lugar, o acolhimento, tá? Pra uma amamentação adequada, é necessário um acolhimento de toda a família, de toda a estrutura doméstica dessa mãe. Entendendo que é necessário esse vínculo e esse momento exclusivo entre a mamãe e o bebê. Não é fácil amamentar. Falar que é fácil amamentar não é o mais adequado. É um período de muita expectativa pra mãe, é um período de dificuldade pra mãe, mas que é necessário, tá? Então, um ambiente tranquilizador pra paciente, pra mãe, um ambiente tranquilo pro bebê é fundamental. E entender que dificuldades podem ocorrer, mas que ela pode buscar ajuda pra propiciar uma adequada amamentação, uma adequada pega e um adequado desenvolvimento dessa relação mãe-fícola. E como estimular a produção do leite ali durante a gestação? Bom, durante a gestação, a primeira coisa que a gente pode fazer pra beneficiar a amamentação é estimular uma alimentação adequada, um bom cuidado prenatal, sem dúvida nenhuma. Estimular a ingesta de líquido acentuada pra essa mãe. Preparações com relação ao mamilo, orientação da pele, hidratação da pele do mamilo e do pico do peito, como dizer assim, da mãe, pra quem possa evitar fissuras, evitar rachaduras durante a amamentação. São cuidados que a gente já pode começar a utilizar. E a luta do mais, quando a paciente tem uma dificuldade pra amamentar, assim que nasce o neném, às vezes uma dificuldade pra ejetar o leite, pra produzir o leite, a gente pode utilizar algumas medicações que são seguras pra mãe e pro neném, que tendem a ajudar essa amamentação também. Certo. E pra mãe que não tem leite suficiente, qual a recomendação? Bom, ela pode recorrer aos bancos de leite materno, sem dúvida nenhuma. E hoje em dia, essa questão de não ter leite suficiente é muito questionada. O que seria o leite não suficiente? Seria aquele que o neném não ganha peso, que o neném não se desenvolve adequadamente. Então, muitas das vezes, a gente cria um mito que a mamãe não tem um leite suficiente pro neném, ou que não é suficiente pro neném, e isso não é verdade, tá? O leite não é suficiente pro neném, deixa o neném esteja com grande peso adequado, com desenvolvimento adequado e crescendo adequadamente, com ato de fezes e de urinar normal. Então, a primeira coisa é desmistificar isso. Segunda coisa é que, caso ela não tenha uma amamentação adequada, ela pode recorrer aos inúmeros de bancos de leite disponíveis nas cidades espalhadas em todo o Brasil. É, você disse aí do banco de leite, né? Tem mulher que amamenta pode ser uma doadora de leite humano, né? Basta ser saudável e não tomar medicamento contraindicado pra essa fase. Isso é muito importante, principalmente pros prematuros internados, que não podem ser alimentados diretamente ali pela própria mãe. Como funciona esse processo de doação e os bancos de leite humano, doutor? Bom, os bancos de leite, como falei, estão espalhados por diversos locais e em diversas cidades do nosso país. Qualquer mulher saudável pode doar leite, sem dúvida nenhuma. O processo de coleta é muito simples, tá? E existem cidades em que essa busca, inclusive, é domiciliar, tá? Mas ela também pode se dirigir ao banco de leite e doar. Como funciona? Ela pode fazer a ordeia, que pode ser manual desse leite, com cuidado de higienização da mama, sempre coletar, de preferência, com máscara facial, pra evitar a queda de gotículas de saliva e respiratórias nesse leite. E num frasco bem acondicionado, com uma boca larga e esterilizado. O que a gente faz esterilizado é limpo com água e sabão e fervido pelo menos por 15 minutos, tá? Em vidro. E ela pode ficar acondicionada ali e esse leite, depois, no banco de leite, é passado o processo de pasteurização, o processo de testagem, pra garantir a segurança e o adequado fornecimento de leite. Isso ajuda muito as crianças, principalmente as crianças que estão no T.I. no Natal. Tá certo, doutor. Obrigada pelas orientações. Eu que agradeço. Tchau, tchau.